Olá pessoal, vai começar mais um vídeo de Horizon Zero Dawn aqui no canal Night Games E hoje eu vou mostrar pra vocês como que pega o troféu do pescoção Vou mostrar pra vocês que é um bicho muito legal e muito de boa também, se você não atacar ele, tá? A gente tem que escalar o pescoção, chegar na cabeça dele E a gente tem que pôr a flecha lá e aí a gente vai dominar o bicho Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver agora o canal Night Games Bom galera, eu vou mostrar pra vocês agora quem que é o pescoção, é um bicho muito legal do jogo E eu confesso que eu fiquei morrendo de medo quando eu vi ele, hein? É esse cara aqui, gente, ele é enorme, é um bichão mesmo E se você subir na cabeça dele, vai dar uma conquista pra você no jogo E eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, beleza? Tem umas ruínas aqui perto dele, quando você entra no jogo Calma que tem um bicho aqui, ó, ó, ó Vamos pegar ele, vamos pegar o bicho, vamos pegar o bicho aqui Eu não esperava esse bicho aqui É que eu já tinha matado, mas eu não achei que eles iam aparecer Você já apareceu, mano Ó, o bicho me deu um flash, mano Não morre a desgraça, pô Nossa, tem um do meu lado, tem um do meu lado, calma aí Calma que a situação ficou meio ralada Headshot, headshot no rolê Aí vamos dar mais um aqui Peraí, peraí, peraí Sai de mim, desgraça, morre Ai, apareceu mais um, por que não? A gente bate aqui, ó Matamos três aqui no rolê É legal porque vocês vão ver que tem uns bichos aqui em volta Deixa eu mostrar no mapa onde é que é Dá só uma olhada É aqui, hein Pescoção E a conquista, você tem que subir na cabeça dele Você tem que dominar também Eu já fiz isso, mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como que faz, beleza? Calma aí, calma aí A gente tem que subir nessas ruínas, tá? Ah, eu prefiro do outro lado Deixa eu ir, calma aí Acho que é mais ou menos por aqui Vocês estão vendo que tem até um lugarzinho aqui mó de boa Entendeu? Quando o pescoção passar A gente vai pular E vai começar a escalar ele E eu já, tipo, quase já morri Porque é muito alto E o bicho não é muito fácil de escalar assim Não Mas, ó, ele vai passar por aqui Eu não sei onde é que esse bicho tá Deixa eu dar uma observada Ah, tá chegando Tô chegando, tô chegando E a gente vai subir na cabeça dele Eu acho que ele passa perto aqui Eu espero que sim Né, pescoção? Eu já dominei ele Eu já fiz isso Mas eu vou mostrar pra vocês ganharem o troféu Beleza? Que é muito legal Olha, ele vai passar por aqui o bichão Tá vendo essas hastes dele? Vamos pular nele Vamos, vamos, vamos Beleza A gente sobe Aí você fala Puts, como é que eu vou pular pro outro lado? Você aperta a X e vai, meu Hum, é sério Na coragem mesmo Vira pra cá Olha pra lá Pula na coragem mesmo Se você cair daqui você morre Só um aviso E sim, dá pra cair, galera Eu já caí E aí agora tem mais um também Calma aí Caramba Uh Beleza, consegui Porra, só falta cair aqui, mano E olha Aqui quando você chegar aqui Você vai poder usar o Y Y Não tô no Xbox Você vai poder usar o triângulo E você vai dominar o bicho Ele vai ser seu E aí vai aparecer um super troféu Muito legal E olha só que vista maravilhosa do jogo O jogo realmente tem gráficos incríveis O jogo realmente vale muito a pena, gente Tô falando sério Paguei 200 reais esse jogo E eu tô gostando muito Tô jogando muito E quando eu descobrir mais desafios Mais monstros pra vocês verem Eu vou com certeza trazer no canal Porque eu vejo que muita gente tá gostando, hein Aí sim, tô gostando de ver Você dominou o bicho Você apertou o Y aqui O triângulo aqui Dominou o bicho O que você faz? Opa, foco, foco Volta em mim E foco Voltei, voltou O que você faz? Você tem essa opção de apertar o Y O triângulo E descer de rapel Eu vou fazer isso com vocês Dá pra você ficar aqui curtindo a lista um pouquinho Porque é super, super legal Eu pelo menos adorei Aí você aperta o Y Tchau, pescoçã Cara, é muito, muito massa Você domina esse bicho no jogo Ele é seu Claro que ele não tem nenhuma função específica Se ele tiver alguma coisa diferente Eu aviso vocês Faço outro vídeo Mas é uma É bem legal Eu demorei um pouquinho pra descobrir Como que eu subo nele É, pois é É nessas ruínas mesmo Que tá nesse local do mapa, tá? Tá aqui, ó Pode ver que tem até um caminhozinho Onde o pescoção ele anda E olha só o tamanho do mapa, né? Aproveitando O mapa é muito grande Tô feada Tem que jogar muito esse game Galera É... Cadê o pescoção? Não vai embora Bom, tem alguns vigias aqui Eu tenho certeza que tem uns vigias por aqui, não? Tem não, tem não Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rapidinho aqui Pra mostrar pra vocês como que pega o pescoção E ganhar uma com um troféu Aí sim, hein, galera? E eu tô curtindo muito Horizon Eu sei que tem muitos games Eu sei que tem muitos games, né? Que podem ser GOT esse ano Que é Game of the Year Mas... Tá aí na disputa, cara Eu acho que esse é um jogo que... Tem grandes chances Porque ele é um jogo que... Mistura Tomb Raider Mistura The Witcher 3 É... Tem uma mistura aí de games Muito fortes Bom, galera É isso Espero que tenham gostado É... Me aguardem, então Do próximo vídeo aqui Do canal Nerd Games Beleza? Comentem o que você achou E não se esqueça De se inscrever aqui no canal Beleza? Até a próxima Fui! E aí E aí E aí